Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal 2021, rapaz, quem passou por esse ano, sejam bem-vindos, quem não passou meus pêsames, certo? Mas nós viemos até aqui, então hoje nós vamos falar um pouquinho de vacina, vamos falar um pouquinho de negócios, vamos falar um pouquinho de esperança, eu acho que a gente tem que começar o ano trocando essa ideia de esperança, principalmente porque pouca gente aponta o caminho da esperança, né rapaz? Todo mundo gosta de de tumultuar, porra, o Bolsonaro pulou na praia, o pessoal gritou mito, porra, 500 mil pessoas vão perder a renda, né? Por causa de uma canetada, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, certo? Vamos começar logo nessa questão da canetada, rapaz, ajuste de contas contra pessoas pobres e deficientes, simples assim, infelizmente é isso que ele fez, certo? Ele foi lá, ajustou as contas, falou, pô, se eu mexer aqui, tirar aqui e é como se ele criasse uma impossibilidade para a pessoa receber, certo? Então essa canetada que ele deu começou a valer, as pessoas que dependem dessa ajuda, muitas vezes para comprar uma cadeira de roda, muitas vezes para manter o mínimo ali da sua necessidade, tá ligado? Alimentar, vai ser cortado e aí vai entrar aqueles parentes, muitos que eu conheço, inclusive, muitos parentes de pessoas deficientes, portadores de deficiência que votaram nele, vão entrar para poder ajudar essas pessoas, falar, ó, agora eu vou ter que ajudar, vou juntar um irmão, um irmão, como acontece nas quebradas, né? Junta dois, três irmãos, junta o pai, a mãe aposentada para poder auxiliar essa pessoa deficiente, então é um cúmulo, são 500 mil pessoas no mínimo que vão para a beira do caos financeiro, aí do caos social, que tinham esse dinheiro só para sobreviver, né? Então é mais um desacerto desse governo, é mais um desacelero aí desse governo, certo? Mas, pelo que eles se dispõem a fazer, eles não estão mentindo, porque eles falaram tudo isso, vão cortar coisa de ONG, vão cortar tudo que é ajuda da população, vão cortar, e aí vocês veem os CCAs, tudo isso cortado, né? Porque foi a promessa que o cara fez de campanha, então quem votou nele aí, ó, parabéns, certo? Ele está cumprindo as promessas que ele fez, certo? Agora, se você está no meio dessas pessoas que estão sendo cortadas, e infelizmente você votou no cara, né? Ou se infelizmente você não votou, vai sofrer as sanções de toda forma. Agora, sobre pular na praia, rapaz, eu nem vou comentar que esse canal aqui não vai se rebaixar tanto, eu só queria dizer para aquele monte de idiota que estava gritando mito lá, muitos deles devem ter parentes também que foram cortados, idosos que foram cortados nessa lei, nessa canetada do senhor Jair, então vamos sim, né? Eu vou pedir para se conscientizar que de repente jogar, sei lá, jogar farinha em ovos, né? Como que os caras falam? Estou que nem aquele Hugo Chaves fazendo esses ditados que não tem sentido. Rapa, a questão é, 2021 chegou, o que podemos fazer para não ficar só na narrativa do governo, certo? Para não ficar na narrativa das fake news. Então já tem fake news a todo momento, principalmente das vacinas. Eu não aguento mais ser bombardeado, tá ligado? Recorri a alguns médicos antes de fazer esse vídeo aqui, mandei as minhas mensagens, liguei, os médicos me dão orientado, eu falei, mano, eu quero fazer um vídeo consciente para as pessoas do canal poderem, né, mano, se apegar a algo real. É o seguinte, as pessoas que estudam naturopatia, elas não aconselham a tomar vacina, tá ligado? Uma parte da naturopatia, né? Por questões lá deles também, que aí você tem que estudar. Vá assistir, tá ligado? Curso de naturopatia, porque aí você vai entender as questões. Outras pessoas que estudam também um pouquinho de naturopatia e outros estudos aí, dizem que tem que tomar, tá ligado? A verdade é que tem fake news de tudo que é lado, dizendo que você vai virar até uma porra de um jacaré, velho, se você não tomar um negócio. Tudo mentira. Esses dias me mandaram um link do saúde.ig.com.br. Eu fui ver lá, falei, mano, isso aqui não é real, tá ligado? Até no texto, pra quem, né, desenvolve texto, sabe disso. Até no texto tem lá, um momento para as nossas publicidades. Mas é um texto, não tem minuto pra publicidade nenhum. Não é um texto cortado, não é um texto editado, é um texto direto, tá ligado? Então você vê que é fake news. Tem muita fake news, rapa. Agora, uma coisa que não é fake news é que as pessoas ricas estão correndo atrás da vacina pra poder serem distribuídas nas clínicas, né, compradas nas clínicas. E isso é real. Isso vai acontecer, já tá acontecendo, tá ligado? A associação de clínicas aí já foi pra Índia, já tá aí em outros países, vê o que pode comprar de vacinas, porque ela já entendeu a morosidade, né, morosidade, no Moro, né, já entendeu a morosidade desse governo, já entendeu que, mano, se depender de treta entre Dória e Bolsonaro pra você receber a vacina, meu filho, você tá lascado. Então os caras vão fazer a vacina particular, isso é questão de tempo. Pode ser que saia em março, pode ser que saia em abril, pode ser que saia antes. Pros mais milionários, vai sair antes, certo? Essa é a verdade. Agora, que muda DNA, que não sei o quê, blá blá blá, não tem estudo sobre isso, tem muita fake news, não entre nessa vibe, comece 2021 estudando as fontes seguras, assistindo, não vai assistir Jovem Pan, não vai assistir, mano, você não vai aprender nada nesses canais da Pan, nada, tá ligado? Essas fake news desses jornais mentirosos de internet, tem muito jornal mentiroso de internet, então procure um conteúdo positivo, até pra você começar com a vibe, apesar de tudo, começar com a vibe positiva, rapaz, vamos começar o ano, então aí gerando energias positivas, tá ligado? Pra gente poder descongestionar descongestionar desse negócio que a gente deixou, não deixamos 2020 pra trás? Não queríamos mudar de ano? Então agora vamos, pelo menos, gerar um tipo de energia que a gente fale das coisas boas também, né? Dar espaço pra bons candidatos, dar espaço pra bons desenvolvedores de conteúdo, ler fontes seguras, tá ligado? E não entrar nessa loucura toda que o país tá entrando, mano, não é uma loucura danada de questões que as pessoas nem manjam que estão falando. Eu não vou aqui me apegar, ficar falando de detalhe de RNA, DNA, que não chega no DNA, porque eu não estudei isso aí, eu não tenho competência pra falar disso. Mas vá nas fontes seguras, ligado? E também não ache que você tomando a vacina, outro dia você vai arrancar a máscara e uhul, e vai sair na rua e vai pra abraçar todo mundo. Não é isso. Ser positivo não é ser louco, mano, não é ser maluco da cabeça também, não. Você tem que ser positivo, falar, pô, vou tomar a vacina, vai dar certo, vai rolar de um jeito ou de outro, mas não quer dizer que você não precisa tomar cuidado. Ainda mais porque o presidente tá dizendo o tempo todo, quem quer se vacinar, vai ter a vacina, quem não quer, não vai. Não tem um plano, não tem uma data e não tem um fornecedor. E pra quem manja um pouquinho de compra de produto, sabe que a Pfizer, e as outras ali que estavam no meio, ofereceram, principalmente a Pfizer, ofereceu pro governo em primeira fila. E o governo atendeu eles e falou, não, a gente vai ver aqui, tem que aprovar a Panvisa, topopá, pbp, popopó, e os caras falaram, ó, vocês vão pro último da fila. A Pfizer falou isso. Isso aí, se vocês estudaram jornais do ano passado, vocês vão ver que a Pfizer falou, ó, vocês vão pro último da fila. E o governo deixou ir pro último, né, porque nós estamos num governo negacionista, tá ligado? Mas eu queria pedir aqui pra vocês do canal, pra gente não se deixar pautar pelo governo. Ah, Ferrez, mas o governo, ele que controla nossas vidas, ele que bababá. Rapa, o papel do Estado é oprimir. O papel do Estado é cercear. O papel do Estado é controlar. E se a gente entrar nesse papel, tá ligado? A gente tá deixando os caras controlar até a narrativa. Então vamos tomar a nossa narrativa, tá ligado? Vamos falar, mano, eu não vou entrar nessas vibes, não. O cara pulou lá na praia, principalmente pra pampar o buraco dessa canetada que ele deu nas pessoas deficientes e nas pessoas idosas, tá ligado? E isso vai servir de fumaça pra gente? Se a gente deixar. Então vamos fazer um pacto aqui em 2021. Não vamos deixar, mano. Vamos relatar os problemas, vamos fazer a denúncia que a gente tem que fazer, mas também vamos fazer a nossa parte, tá ligado? No que nós nos propormos, vamos ser bons naquilo que nós nos propormos. A ideia é eu fazer vídeos, a ideia é eu escrever, a ideia é editar livros. Eu vou tentar ser bom nisso, vou me dedicar nisso. E vocês também, pra manter a sanidade mental, Rapa, se dediquem nisso. E claro, aí depois vocês vão curtir também o momento da sua leitura, né? Vão curtir o momento lúdico que vocês querem, aquela memória afetiva. Vão, assistam vídeos também descontraídos, filmes descontraídos, leem livros que também não sejam somente sobre esse assunto, porque é o que eu faço. Senão você vai começar 2021 já errado, beleza? Esse é o primeiro vídeo do ano, mano. Pô, a gente tem que comemorar muito, mano, também, tá ligado? Porque a gente ficou um ano na guerra. Ficamos um ano na trincheira. Podemos trazer esse aprendizado pra 2021. Não vamos sofrer tanto como nós sofremos em 2020, onde tudo era inesperado, onde tudo acontecia e a gente não tinha nenhuma forma de reagir, não. Agora a gente já tá mais preparado. Vai vir problemas novos, mas também vão vir oportunidades novas de você resolver esses problemas, de você poder lutar, de você poder se tornar mais forte, tá ligado? Pra poder fazer a sua família e a família dos outros um pouco melhor, beleza? Então eu queria deixar essa mensagem aqui logo no começo do ano, porque a gente tem que guerrear e guerrear pra frente, mano. Guerrear de coração aberto também, pra aprender a ver as coisas positivas. Senão a gente vai ficar só sendo pautado por esse ranço. Eles que vivem com esse ranço. Esse dinheiro maldito que esse governo quer, a gente não quer. Esse ranço maldito, esse negativismo, né? Você olha no olho dos caras, tá tudo pretão, velho. Tá ligado? Os caras tudo... O cara tem uma entidade dentro dele ali, tá ligado? Uma entidade maligna controlando esses ventrilo com esses bonecos do mal. Beleza, rapa? Então é isso aí. Ó, tenha fé. Tenha fé que a gente tá num ano novo. A gente tá num ano cheio de possibilidades. Antes a gente não tinha nenhuma questão da vacina. Hoje a gente tem várias vacinas. Hoje a gente tá debatendo, mano. Se um é 97, a outra é 89%, rapa. Olha só. Olha o tanto que a gente evoluiu. A gente tá debatendo qual que você quer tomar, tá ligado? Ah, mas não tem injeção, Ferrez? Mas tem um monte de caos pra resolver também. Mas as soluções estão aparecendo. E em breve a gente vai poder se abraçar. Mas com cuidado, com parcimônia, tá ligado? Com experiência de saber que passamos um ano duro e que não vai se resolver também dois, três meses no começo desse ano. Tá bom? Mantenha uma calma, mantenha uma atitude que nós vamos chegar lá, rapa. Axé pra vocês. Tamo junto.